NÓ ELA Ai, não é ruim trabalhar no BAC Ah, é... pois é Que não venha, eu não tô boa hoje Que não venha, nenhum意otô bom a má Eu vou dar na cara hoje que eu não tô boa Fique apagado! Pois não? Me reclamar, né? Falar do quê? O lanche que eu combino é o que tá na foto. Lá tem um brilho, lá tem... O que eu fui tava luxo, gente? Você quer reclamar? Quero reclamar, mas se não vai ficar assim, não. Tem que fazer o cadastro, senhora, tá? Qual o nome? Quem? Qual o nome pra declaração? Simone. Coloca o RG. Eu só vou reclamar, não quero entrar. Foda-se, coloca o RG. Gente! Qual o seu nome? Simone. Que desafio do Janssen. Janssen do Santos. É você aqui, Jovem? Calma, louca! Qual era o endereço? Esse RG eu peguei pra entrar na culpa. O número falso foi. Qual é o endereço que você mora? É aqui pertinho. Aonde? Dois metrô, um trem e uma locação. Qual barbio? Ô, Lumbi! Conta de luz, conta de luz. Pra comprovar. Conta de luz. Gente, o que que é isso? Cadastro. Eu não quero comprar nada, não, de vocês. Tá aí, Palma? Bota a ponta de luz. Ah, eu não pago. É uma tia... Qual é o seu peso? Tá louca? O que que é? Ó, o seu peso. Tá precisando quanto, mais ou menos? Cês... Cês... Cês bem doido. Não pode emitir, nunca dá. Sobe na balança. Doutora. Cês bem doido, não é Qípr nah! Cês bem doido. Cês bem doido! Cês bem doido! Cês bem doido! Profissão? Pode falar aqui? P Això o Pá! Cês bem doido! Achei isso! Descunco o gó. Achei isso. Descunco. Será que, Pú? Ai, oder? Quando tem que você frequenta casa. Aqui, não... Não tem que três dias mais tempo… Não, velho, agora tem mais tudo... rentaz. Então a gente tem que entender meu tempo da, ouçaわ の. Ah, não, eu tô aqui nesse que o Ronald tinha o cabelo risco. Ele parecia a cada anipi, pô. Aí eu vi... Faz tempo. Qual é o sonho de vida? Um sonho que você tem. Um sonho meu. Vai, meu chefe, pô. Tá, e solaridade? Você estudou até que ano? Agora tá certo. Ah, então, você quer colocar o lanche, é isso? Vou colocar o lanche. Não, tá dando. Imagina, gente. Eu não vou ficar... Isso não é igual, né? O gosto tá diferente da foto. A foto vem brilhando, vem aquele piques, vem aquelas coisas gostosas. Eu mordi. O tom ficou grudado no céu da boca. Você comeu o lanche? Lógico, né, meu irmão? Ele macia comigo. Amor, é que... Você comeu um Bob's? Aqui não é que tu toma, seu amor. Você comeu um Bob's? Ah... Ah, eu ia embora. Ah... Desculpa, mostrando. Desde quem come Bob's? Agora, de pé, fornei um aplauso. O nome é Bob, então. Você vai no fundo reclamar. Não, eu ia embora. Obrigado. Obrigado.